Aí, desci na estação e quando estou indo para a escada, três moças vieram falando inglês assim, bem complicado de entender, pedindo ajuda, segurando um mapa. Por favor, a senhora fala inglês? Eu falei, claro, falo, falo sim. Ah, eu estou precisando de ajuda, a gente está perdido, como é que a gente faz para pegar a linha 1? Eu falei, essa é a linha 1, é aqui a linha 1. Aí, elas foram me levando para um lugar, uma pilastra, para apoiar o mapa e mostrando uma coisa, falando coisas enroladas e eu não tinha muita certeza do que elas estavam querendo saber e dizia, não, mas essa aqui é a linha 1. Enquanto eu estou lá explicando para elas, eu comecei a sentir uma coisa no meu ombro. assim, mas eu estava tão envolvida ali e entendeu que elas... Você estava envolvida da ajuda, né? Da ajuda, né? Aquelas três, assim, com aquela cara perdida e tudo, sem se comunicar direito, aí eu... Sentindo aquele negócio, eu resolvi olhar. Quando eu olhei, eu vi a moça tirando a carteira de dentro da minha bolsa. Olha aí. Mas eu levei, assim, uns três segundos para entender o que... Uma das três, né? Uma das três. No que eu vi, assim, aí a outra já passou por trás da outra e eu agarrei as duas que sobraram aqui na minha bolsa. Pegou o refém. Isso aí é Ruth virando Raquel, meu irmão. Aí o que eu falei? Eu tinha um chefe lá do jornal, ela falou, cara, eu preciso que você organize aí minha demissão, porque eu quero pegar o dinheiro da rescisão e vou abrir banquinhas de pão de queijo e vou colocar para vender nas paradas de ônibus e eu vou ser o imperador do pão de queijo desse país, porque eu entendi qual é a minha missão. Eu vou vender pão de queijo. O cara... Mas que tipo de droga você tinha? De onde é que vem essa ânsia de querer virar o rei do pão de queijo? Cara, é... Vem iluminação, Fábio. Foi. Aí, cara, o chefe falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, ó, tem umas oportunidades legais chegando aí. Agora está entrando o programa de uma moça que saiu, ela apresentava o Jornal Nacional, agora ela vai fazer um programa de manhã. A Fátima, eu quero pão de queijo, Fátima, eu quero pão de queijo. Ele está, olha só... Fátima faz pão de queijo? Então não me interessa. Não me interessa, povo, eu quero pão de queijo. Aí, cara, ele falou, olha só, vai chegar agora a festa de navegantes e você precisa, porque é padroeira lá do Rio Grande do Sul e tal, vai chegar a festa de navegantes e você faz o link para ela. Ao vivo? É, o link ao vivo e você vai fazer uma coisa nacional e vai te dar um estímulo para você continuar fazendo o que você faz. Ele não entendeu, não entendeu, já sei o que eu vou fazer. O teu propósito é outro. O meu propósito é outro porque tem isso, chega o momento que você recebe a iluminação, eu vou lá, na hora que eu estiver ao vivo, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma e eu vou realizar meu sonho, porque o negócio é... Pão de queijo. Pão de queijo, meu povo. Cara, quando eu vi isso, eu no México, completamente embriagado, cheio de tequila e caipirinha na cabeça, eu fui em direção ao palco. Claro. Não sei porquê também, mas o palco me puxou. É, esse imã. Eu imã. E aí eu fui, eu fui indo, 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 quando eu cheguei na boca do palco, eu falei, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro. Porra, essa música, em verdade, e o fã do caramba. Tava ele, só eu aqui, meu povo. Bicho, quando ela viu, assim, embaixo do palco, a cantora viu que eu, brasileiro, eu falei, sim, ela sobe, eu fui, subi no palco, subi no palco. Duas mil pessoas. Duas mil pessoas. Quando eu subi no palco, virado pra banda, eu não tinha sacado o que que tava acontecendo, porque foi muito rápido. Eu entrei na festa porque eu tava no palco. Isso. Aí, de repente, ela passou, ela veio no meu ouvido assim, eu virado pra banda, ela veio no meu ouvido assim, ó. Segura o tchan. Mandou um, segura o tchan. Eu falei, iiii. Será que eu tô fazendo merda, né? Porque, pô, segura o tchan. Ah, você achou que era... Eu achei que eu tava... Segura a onda. Segura a onda. Segura a onda. Aí, eu falei, ó... Quando eu virei pro público, eu vi que tava todo mundo me olhando e a banda tava... Segurando numa nota só. Ah, meu Deus. Bicho, quando eu vi aquilo, a música, segura o tchan. Eu falei, cara, segura o tchan do é o tchan. É pra mim. É pra mim. Eu falei, segura o tchan. Eram duas mil pessoas. Amarra o tchan. Segura o tchan. Tchan, tchan, tchan.